As ferramentas para a devolução dos valores em caso de golpes podem ser acionadas em algumas situações específicas. O diretor de conteúdo multimídia do Banco Central, Gustavo Igreja, explica como proceder em caso de golpe via Pix. Imagine que um golpista crie um site falso para vender eletrodomésticos baratos na internet. Na verdade ele não vai vender nada, mas você não sabia disso e você cai no golpe. Mas logo depois de concluir a transação, você já percebe algo estranho e saca que era uma fraude. Antes, além do boletim de ocorrência na polícia, você tinha que abrir uma ocorrência no seu banco para que o seu banco avisasse ao banco do golpista que aquilo era uma fraude. Agora, com o primeiro mecanismo, que é o bloqueio cautelar, se o banco onde o golpista recebe os recursos desconfiar da operação e ele tem condições de avaliar se aquela operação é suspeita, se tem indício de fraude, ele mesmo pode bloquear os recursos a partir do momento em que caírem na conta por 72 horas. Nesse período, o banco vai aprofundar a análise da conta, checar registros e verificar se aquilo é uma fraude. Se constatar o golpe, o próprio banco faz a devolução e quem pagou recebe tudo de volta. Pronto, fraude desfeita. Lembra do exemplo do site de vendas falso? Se houver um registro ou indicação de golpe relacionado a ele, o próprio banco do golpista vai ter condição de avaliar se aquilo é uma fraude e vai poder cancelar as operações. Tá, mas e se você perceber que caiu num golpe antes de o banco do golpista perceber a fraude? Aí entra a segunda ferramenta, que é o mecanismo especial de devolução. Tão logo você perceba que foi enganado, você vai sim registrar um boletim de ocorrência na polícia e também vai avisar o seu banco por algum canal oficial, seja o saque, seja a ouvidoria ou mesmo aquele serviço de atendimento que é oferecido dentro do próprio aplicativo do banco. A diferença é que agora o seu banco vai usar a infraestrutura do Pix para comunicar ao banco do golpista de que aquela operação pode ter sido uma fraude e que os recursos devem ser bloqueados. As duas instituições envolvidas têm até sete dias para avaliar se a sua reclamação tem fundamento. O recebedor, então, não vai poder sacar o recurso enquanto essa análise não for concluída. E ficando constatada a fraude, o dinheiro é devolvido integralmente para o pagador. O diretor explica que em alguns contextos, os bancos não são obrigados a ressarcir os clientes. Se você comprar um produto e não ficar satisfeito com a qualidade, você não pode usar o mecanismo de devolução para desfazer a compra. E não se aplica também para o caso de você se confundir e transferir por engano para alguém. Então, fique muito atento aos dados da pessoa que vai receber o Pix para você ter certeza que está transferindo para a pessoa certa. Somente em 2021 foram registrados mais de 44 milhões de tentativas de golpes digitais. Patriota Júnior, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.